Bom dia! Amados, comecemos o dia com uma oração inspiradora que fortalece nossa fé diante dos desafios do mundo. Senhor Jesus, que nos ensinaste a ser luz neste mundo que muitas vezes não compreende tua mensagem de amor e esperança. Nesta manhã, peço que me fortaleças na fé e na coragem para viver segundo a tua palavra. Assim como disseste aos teus discípulos, o mundo pode nos rejeitar por escolhermos seguir-te. Ajuda-nos a lembrar que, antes de nós, te odiaram a ti, e que ser odiado pelo mundo é um sinal de que pertencemos ao teu reino. Que possamos guardar tua palavra com fidelidade e ser verdadeiros discípulos, não buscando a aprovação do mundo, mas sim a tua, que é eterna e verdadeira. Que a nossa vida seja um testemunho do teu amor e que, mesmo diante da perseguição, possamos permanecer firmes e confiantes em ti. Concede-nos a graça de conhecer cada vez mais a ti, que nos enviaste, e de espalhar o teu amor por onde passarmos. Que a nossa jornada hoje seja repleta de atos de bondade e palavras de consolo, refletidos a tua luz neste mundo. Amém. 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 Amém.